O barco vai de saída Agora vou-me partir, levo-te comigo ao cana verde Lembra-te de mim, oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá de fagor Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar Da pátria a pouca apertura Cheia de mágoas, ai quebra-mar Com tantos perigos, ai minha vida Tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos Eu vou-te fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criado essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora Foi pecado Foi pecado E foi pecado, sim senhor Que vida boa era de Lisboa Hoje não derrota, batida, cursário sem cruzado Passando o baile mandado